Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao canal tutorialmaster.com.br Bruno Alecrim falando e continuando com o nosso curso de CorelDRAW Nesse vídeo específico eu vou estar falando sobre as propriedades do objeto Para ser mais específico eu vou estar falando basicamente sobre as propriedades dinâmicas dos objetos Exatamente, o que acontece é que quando você cria um objeto dentro do Corel Ele, por padrão, vai criar objetos vetoriais Então esse quadrado é vetorial, essa bola é vetorial, essa estrela é vetorial Beleza, nenhuma novidade, né? Show! Sendo que não é apenas esse quadrado, por exemplo, que você está visualizando Eu criei com essa ferramenta, óbvio Não é nada, é muito mais do que apenas uma junção de pontos e linhas Por quê? Ele permite a gente fazer edições de maneira dinâmica O que agiliza bastante a customização que a gente pode gerar em cima do objeto O que eu quero dizer de uma maneira bem objetiva e prática é Eu vou selecionar aqui a ferramenta Forma, F10 E repara que a gente pode clicar em cima do objeto Repara que está aqui 0, 0, 0, né? Eu vou clicar nessa primeira opção e depois eu vou mostrar para você a diferença E vou clicar e vou arrastar Repara que os números vão mudar aqui, ó Então à medida que eu estou mexendo, ele está mudando os números ali E ao mesmo tempo está deixando o meu quadrado que tinha as esquinas secas agora arredondadas Ou seja, essa propriedade de você vir manualmente aqui E arrastando com o som, mudar todas as bordas de uma maneira simétrica Em todos os cantos do objeto Isso são propriedades dinâmicas que os principais objetos que você insere tem E essas propriedades você encontra a maioria delas nessa barra superior Lembrando que essa barra vai mostrar as opções conforme você seleciona uma ferramenta Então você seleciona a ferramenta de seleção, que no caso é a de seleção essa Ou a de forma, que é o que a gente está fazendo agora Ele vai mostrar as propriedades pertinentes ao objeto E essa ferramenta que você está selecionando Ou seja, permite a gente trabalhar justamente esses fatores aqui Ou onde a gente pode mudar manualmente, como a gente acabou de ver Ou você pode mudar numericamente Basta você botar um valor aqui que ele automaticamente vai ajustar aqui Normalmente a imagem, o objeto no caso Beleza Além disso, a gente está vendo aqui cantos arredondados Mas a gente pode inverter isso Também tudo dinâmico Lembrando que você pode arrastar aqui e ajustar Isso é bem bacana E você também pode ter a opção de colocar o objeto com chanfro O que é super interessante Essas são as propriedades principais que a gente tem dos objetos dinâmicos dentro do Illustrator Do Illustrator não, Corel, cara, desculpa Além disso, você tem logicamente dentro dessa barra Você pode cuidar aqui da espessura do traço, no caso Vou botar aqui 5, ele vai ficar maior, no caso aqui, no caso Tem que selecionar aqui primeiro Aí você vai colocar aqui, vai aumentar, vai diminuir, enfim Você pode cuidar disso também Existem outros controles aqui que a gente vai falar com mais calma Por exemplo, a gente tem aqui parâmetros para você posicionar o objeto numericamente Existe uma sacada aqui bem interessante para você utilizar esse controle aqui Para você posicionar com total precisão A gente vai falar disso no outro vídeo Inclusive, aí já fica um convite, cara Se você quiser aprender mais sobre Corel Caiu nesse vídeo aqui de primeira Quer aprender sobre Corel de verdade, cara Então você procura aqui no descritivo do vídeo Existe um link para uma playlist que nós criamos dedicada ao assunto Então, o interessante dessa playlist é que a gente está abordando as principais ferramentas Sequenciais, de uma maneira bem didática Passo a passo e tal Bem tranquilo para você aprender Super interessante porque você tem tudo estruturado Para você ter um aprendizado bem consistente Então fica um convite para você clicar aqui Acessar a playlist dedicada ao assunto do Corel Draw Curso de Corel Draw, cara, quer aprender? Então, olha lá, muito bacana Inclusive, esse vídeo que você está ouvindo aqui Vendo agora Faz parte dessa playlist Então fica aí o convite E os próximos vídeos Uma coisa legal também é a seguinte A gente está gravando uma série de vídeos Tem muita coisa nova Que a gente vai aprofundar bastante na ferramenta Então, a gente vai publicar vídeos novos nessa playlist também Para você ser avisado Fica outro convite Para você se inscrever no canal Mas aí, no caso, você tem que clicar no sininho, certo? Você clica no sininho Porque quando a gente publicar um novo vídeo Dessa ferramenta você vai ser avisado E de quebra, cara Você vai ter a oportunidade de aprender outros softs muito interessantes Como, por exemplo, Photoshop, Illustrator Que eu costumo confundir porque eu trabalho muito com ele Inclusive, é um soft muito robusto Que é similar ao Corel, que é esse aqui InDesign também, que é um soft de editoração Enfim, soft de edição de vídeo Se você quer ter a experiência de aprender no nível profissional Então você vai gostar do conteúdo que a gente está preparando no canal Fica o convite para você visitar e se inscrever Beleza pura? Então, continuando aqui, cara A gente está mexendo aqui nas propriedades dinâmicas do objeto, certo? Então a gente já viu aqui, logicamente Que a gente pode mudar esses contornos No caso, digamos aqui, as esquinas do objeto Tanto manualmente quanto numericamente Bum, beleza A gente pode inverter o objeto Nesse caso, você não vai visualizar Porque o objeto é simétrico Então você não vai ver essa diferença Show de bola A gente viu também que a gente pode ver aqui As propriedades do contorno do objeto Lógico que você pode ter mais controles ainda Sobre as propriedades do objeto Na janela de encaixe à direita Propriedade do objeto Onde você pode ver contornos detalhadamente Você pode ver preenchimento detalhadamente Preenchimento A transparência, na verdade Detalhadamente Existe uma série de parâmetros aqui Que a gente vai abordar com propriedade e calma Nos próximos vídeos Por que eu não faço tudo de uma vez? Senão o vídeo vai ficar bem grandão e bem chato Então a oportunidade até que você tem De pontualmente querer ver apenas aquele tópico específico Aí você vai ter um aprendizado mais gradativo e tranquilo Então por isso que Eu estou trazendo aqui a informação De que você pode ter detalhes das propriedades do objeto Dentro dessa aba Propriedade do objeto Beleza Mas não se preocupe Que a gente vai entrar detalhadamente Em cada uma dessas ferramentas aqui Porque vale a pena Tem muitas variáveis aqui interessantes Para você ter controle Então esse primeiro vídeo Sobre o assunto de propriedade Ele visa fazer uma visão geral Então da mesma maneira que a gente vai falar sobre esses tópicos A gente vai falar dessa questão de posicionamento preciso Do objeto No próximo vídeo Aqui você pode rotacionar E etc Então a gente vem em uma visão geral Agora Suponha que você pergunte assim Pô beleza Bruno Não entendi essa questão das formas dinâmicas Afinal de contas o vídeo é sobre esse assunto E a gente tem esses parâmetros aqui Onde por exemplo Eu vou trazer aqui a estrela A estrela Você pode ser Quando você seleciona a estrela Ela também é dinâmica Então a gente tem aqui Oito lados Se eu chegar e colocar aqui cinco por exemplo Repara que a estrela ficou com cinco lados Então você pode pegar a ferramenta forma também E a mesma maneira Clicar aqui e aumentar Ou diminuir aqui Essa questão De quanto ela é acentuada Digamos assim Você pode criar Uma variação bem interessante E isso é possível Porque esses objetos Que a gente insere Os principais objetos De forma que a gente insere Dentro do Corel Tem essa propriedade dinâmica Que permite a gente Numericamente Mexer nesses parâmetros O que é bem legal mesmo Vale a pena Você manter os objetos Com essa propriedade Sempre que possível Aí você fala Pô mas tudo bem Eu quero E se eu por acaso quiser Pegar essa estrela aqui E fazer com que essa ponta Fique maior Por exemplo Está exatamente como eu quero Mas eu quero que essa ponta Fique maior Aí você vai ter que quebrar Essa propriedade dinâmica E você vai ter que Pontualmente pegar esse ponto E aumentar ele Então como é que você faz isso? Convertendo em curvas Que é a tecla de atalho Control Q Então eu vou clicar aqui Converter em curvas Nesse momento Que eu converto em curvas Acabei de converter em curvas O objeto perde Essa propriedade dinâmica Então você não consegue mais Usar aqui Aqueles parâmetros Que a gente tinha antes Mesmo selecionando A ferramenta forma Você não consegue mais Mexer naqueles parâmetros Numéricos Então você está mais limitado De qualquer forma Você pode pegar aqui E fazer aquilo que a gente Acabou de cogitar Aqui a possibilidade Certo? Então você pegou a estrela E fez aqui a configuração Que você queria Entendeu? Por que? Você quebrou Aquela propriedade dinâmica Aí permite você Editar os pontos individualmente Mesma coisa aqui Eu posso Repara que eu tenho essas opções Se eu clicar nesse botão Essas opções vão sumir Entendeu por que? Porque você perde A propriedade dinâmica Do objeto Em contrapartida Você pode pegar um ponto aqui E arrastar ele para lá Lembrando que Apesar de você Quebrar ele Essa propriedade dinâmica Ainda assim você pode Editar uma série de parâmetros Em propriedades do objeto Que elas não tem nada a ver Com aquela característica dinâmica Que eu falei ali em cima Que é justamente Detalhes sobre O contorno Detalhes sobre o preenchimento Variáveis de preenchimento Vetoriais Variáveis de preenchimento Bitmap Por isso que a gente vai abordar Isso no próximo vídeo Entendeu? Então basicamente é isso O vídeo de propriedades Introdutório Propriedades do objeto Ou seja Objeto sem propriedades Dinâmicas Que você pode aproveitar E vale a pena E quando você Converte o objeto em curvas Aí você perde Essa propriedade Porém você pode ter Um controle Mais individual Em cima dos pontos Do objeto Como é normalmente Os propriedades Vetoriais do objeto Começam assim Depois que vem Essa propriedade dinâmica Para tornar as coisas Ainda mais interessantes Certo? Então eu espero Que eu tenha contribuído Com você de alguma maneira Se contribuiu Dê-se a contribuição também É apenas um clique Critério de qualidade Para o Google A gente só fala Porque todo vídeo Tem que passar Pelas mesmas métricas De qualidade Então se o nosso vídeo Estiver ajudando você Deixe a contribuição Muito obrigado mesmo Pela sua curtida E aproveita para fazer Um convite Caso você queira aprender Mais sobre design gráfico Computação gráfica Acesse a nossa página De curso Cursos de nível profissional Se você está começando Uma ótima oportunidade Para você começar Com o pé direito E você já trabalha Nessa área E você quer melhorar A qualidade do que você faz E você ter orgulho Daquilo que você faz Acabar com esse papo De faz Cliente pede para alterar Faz Cliente pede para alterar E se vai e vem Insistente Você vai perceber Quando você aprender Fundamentos de design Você certamente Vai apresentar Artes muito mais profissionais Muito mais bonitas No menor espaço de tempo Resumindo A sua eficiência Vai lá no céu Você vai gostar muito Da oportunidade Então se você Está trabalhando nessa área E quer melhorar O teu perfil Melhorar a tua qualidade Profissional Enfim Você vai gostar Você precisa aprender Os fundamentos de design Nós temos um curso específico Para trazer essas bases Para você Beleza Então fica aí o convite Para você acessar Nessa página de curso Dá uma conferida Lá você vai realmente gostar E me agradecer Por essa oportunidade Beleza pura Mais uma vez Espero que eu tenha Contribuido de alguma maneira Se contribuiu já sabe A sua curtida É muito importante Muito obrigado E a gente se fala No próximo vídeo Valeu Tchau